e aí amiga segura porque hoje é dia de rotina completona só com o indycare se você já está emocionada ansiosa e principalmente se você pediu para resenhar a marca o indycare aqui no canal já clica nesse like mulher porque a emoção vai ser forte só agora eu percebi que vocês gostam muito da marca onde quer quem já experimentou o negócio bastante o indycare é uma marca brasileira e eu tenho reparado que ela tem assim quase todo salão de caixada tem essa marca eu já fiquei bastante curiosa para pensar ainda mais quando vocês me deram feedback de que gostava bastante da marca dos produtos tal aí eu animei para comprar e fazer esse receio para cá eu bora lá já faz bastante tempo que eu tô usando e experimentando os produtos como a gente tinha várias resenhas para sair no canal antes eu fiquei experimentando né usando no dia a dia enquanto não chegava o dia de vir gravar esse vídeo finalmente esse dia chegou e eu posso dar uma opinião até mais formada para vocês que já usei bastante eu comprei três produtos dessa linha pela internet comprei o shampoo esse aqui é o shampoo de limpeza inteligente para caixas e crespas ele vem nessa embalagem gigante que é de 500 ml eu acredito que seja realmente produto voltado para salão porque ele é grandão tem banco e tal eu confesso que eu achei super legal essa ideia de shampoo com o pão porque você controla melhor se você tá passando produto mais o produto de menos eu achei bem legal me conta e se eles gostam tudo faz e a proposta desse shampoo é ser um shampoo liberado ele é liberado apenas para louco tá para quem faz as técnicas e ele é um shampoo muito hidratante o agente de limpeza que a gente vê desse shampoo é o cocamidopropil fora esse agente de limpeza você vê aqui na composição tem vários olhos e tem estratos também então é uma composição bem bonita de se ver tem bastante coisa nesse shampoo tem óleo de corpo extrato de avelã extrato de cacau óleo de linhaça óleo de macadâmia óleo de abacate e é basicamente isso ele é um shampoo de consistência normal de shampoo mesmo aquele negócio liguento assim eu não queria abrir né porque se eu botar o ponto aqui vai ser ruim aqui pronto ele é fluido e também tem uma cor mais perolada adivinha o que tem que usar a embalagem é exatamente não tem o valor de ph do shampoo na embalagem mas como produto é de uso profissional geralmente o ph não é daqueles que arregaça cutícula não geralmente ph é mais equilibrado mesmo a gente a pessoa que vai comprar na loja não vai entrar no site para olhar o ph do negócio entendeu eu prefiro que o ph venha na embalagem tá só por isso não vai por saudar no jogo hoje ela já vem meu cabelo com shampoo e como você vê aí ele é um shampoo que faz espuma ele é liberado e faz uma espuminha bem boa eu gosto né de espuminha realmente ele é um shampoo bem hidratante tô com o cabelo aqui ó bem macio ele não tá gritando ainda não tá limpo demais ele é hidratante esse é um tipo de shampoo que eu gosto bastante ele tem mais óleo na composição e acaba gostando muito de shampoo assim que não vai ressecar tanto o cabelo gostei desse shampoo tá não é à toa que eu tô usando bastante da onde que eu comprei também essa máscara que se chama juba máscara hidronutritiva ela é liberadona e a composição dela é bem rica também tem vários olhos estados de manteiga olha legal essa máscara tem glicerina que a gente de hidratação né e nutrição também óleo de coco tem o trato de avelã óleo de babassu o trato de cacau manteiga de murumuru óleo de linhaça dourada e óleo de macadâmia também então é um negócio ali ó da hidratação barra nutrição ela é uma máscara bem firme consistente gosto não tem o valor do ph da máscara que a gente não sabe é o certo qual é o ph dela mas se a gente levar em consideração o modo de uso que diz que não é necessário um condicionador depois eu imagino que esse ph não deve ser um valor muito alto deve ser em torno de três quatro por aí que é um valor que você consegue substituir o condicionador pela máscara sabe as cutículas vão ficar seladinhas com esse valor de ph mas não vai ganhar estrelinha não não vai ganhar estrelinha só da jujuba porque tinha que estar na embalagem mesmo eu acho que nenhum dos produtos deles tem o ph na embalagem não é porque geralmente profissional os produtos mais profissionais assim sempre tem né tudo bem né vida que segue todas as vezes que eu usei os produtos da gente que eu usei a máscara como condicionador então usei o shampoo a máscara e o creme deles e assim o resultado foi muito bom tá a máscara é bem hidratante e assim é perfeita para você ter na rotina mesmo se usar ela no dia a dia como condicionador é super legal ela tem vários componentes interessantes é uma máscara muito rica gostei sabe não falei sobre o cheiro dos produtos né o cheiro dessa linha é muito boa tem o cheiro não sei um produtinho talvez frutal talvez eu também ajude aí vocês que já conhecem o cheiro dessa linha mas é um cheiro muito agradável me lembra salão mesmo esse cheiro sei lá é um cheiro bom dá vontade de usar creme de pentear da windcare eles existem dois cremes de pentear diferente se não tô enganado se não tiver aparecido outro não sabe por aí outra cabelo crespo para cabelo cacheado eu só consegui achar para comprar o de cabelo crespo e eu tenho experimentado ele vamos lá para as informações da embalagem a gente tem aqui a informação de que ele é para o tipo 4 é para a bc tem proteção térmica ele é liberadão tanto para louco quanto para não o na composição dele ele vai ter aqui ó extrato de coco extrato de avelã extrato de óleo de cacau óleo de linhaça óleo de macadâmia óleo de abacate óleo de oliva é isso é um creme que tem mais óleo na composição mesmo quando a gente vem aqui ele vem essa embalagem grandona que são 500 ml de produto e vem com também agora bora lá para finalização com esse creme vou ter que dar uma olhadinha no cabelo porque né ele já secou aqui e aí já vou te dar uma dica se você tem um cabelo parecido com o meu que ele pesa com facilidade ou seja um cabelo mais fino vai devagar com a dor viu eu lembro que a primeira vez que eu experimentei esse creme passei demais aí o negócio ficou assim ficou praticamente sem volume aqui deixa eu dar um zoom aqui na consistência do creme para vocês ele é um creme bem consistentinho não chega a ser aquele creme da são paula que é mega consistente mas ele é mais espesso sabe se você gosta de que ele mais grossinho então bora lá vou fazer aqui minha finalização de sempre só para a gente ver qual vai ser o resultado tá que me rende bastante eu acho que eu apertei um pump e já mei que tá sobrando para o outro lado quase se não tem uma espalhada aqui melhor tá aí finalizei todo o cabelo mas eu acho que eu passei um pouquinho de creme demais vou secar o cabelo com difusor e já volto com o resultado para vocês com ele tá aí preparados para essa emoção 321 meu cabelo ficou muita filho com esse creme brilhoso também entrega um brilho bem bonito isso é porque hoje eu sei o secador geralmente eu não uso secador usei hoje porque né tem outras vezes para gravar e aí sem o secador o cabelo fica ainda mais brilhoso já deixa mostrar que atrás onde meu cabelo não define tão bem e tal que até aqui ó tá uma definição bonita ainda não experimentei o outro creme que é para cacheadas mesmo mas depois desse eu fiquei com muita vontade de experimentar o outro acho que acabando esse eu vou comprar um outro para experimentar porque eu gostei bastante do resultado meu cabelo também ficou macio não tá áspero e olha que as pontinhas já estão assim meio debilitado né meninas estão mais ressecadas mesmo assim definiu tudo eu gostei muito do resultado dessa linha ela tem uma formulação incrível entrega também o resultado muito bom o que pesa nessa linha realmente é o preço não é um preço convencional que a gente encontra no mercado é um preço mais salgado é o preço de produto salão mesmo mas talvez essa linha vale a pena para as pessoas que já tem o costume de ir no salão toda semana ou algo assim do tipo sabe aí funciona você tem o produto salão em casa então ok já me conta aqui nos comentários se você já usou essa linha se gostou se não gostou se conhece o indique é que eu quero saber também tem outros produtos da linha inclusive me conta aí se você você já usou outro produto que tem gostado bastante para ver se eu né me apaixone também tá chegando agora aproveita e se inscreve no canal para você não perder nem o vídeo que nesse canal tava faltando assim de vídeos maravilhosos não queria dizer não mas tá assim você não pode perder se inscreve no canal um beijo até o próximo e tchau